Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Mais um pré-jogo, acho que vocês estão gostando desse esquema, né? Antes de todo o jogo, faz um pré-jogo, depois faz um pós-jogo, ainda tem a live ali na hora que a instalação sai. Então, um dia inteiro pra gente acompanhar o Atlético. E agora a gente vai falar de um dos adversários mais complicados que o Atlético poderia ter no Campeonato Paranense. Se duvidar, mais complicado até que Paraná, que Curitiba, que são times historicamente rivais do Atlético. Mas o UFC Cascavel fez um trabalho belíssimo ao longo de toda a competição. Com bons jogadores, a gente vai falar sobre esse time, sobre esses talentos, como o Atlético pode ser incomodado pelo UFC Cascavel. Primeiro, o UFC Cascavel é um time que joga em transição. Ou seja, é um time que pressiona muito o time adversário, um time quando o adversário tapa a bola e tenta sair mais rápido do possível. Usa muito os seus laterais. Por isso, seus principais destaques na competição é o Quaresma, que é o lateral esquerdo, que eu já até sugeri aqui em alguns vídeos. Acho uma boa aposta pro Atlético fazer. E o Lucas Tocantins, que é o cara da frente, é o cara que dá velocidade. O cara da frente ajuda essas transições a acontecer. São os dois jogadores que saem mais rápido pro UFC Cascavel conseguir concretizar seus contra-ataques. Então, é algo que o Atlético vai precisar ficar muito ligado. E essa potência nas laterais do Cascavel vai ser um teste muito interessante pras laterais do Atlético. Se o Atlético continuar com o Abner Vinícius e o Eric, foi algo que eu já falei no vídeo falando sobre os dois. Que era o seguinte, quando você tem dois jogadores jovens, dois jogadores com uma aptidão física maior que seus laterais experientes, que são as outras opções que o Atlético tem dentro do elenco, o Marcelo Zeguedo, o Jonathan, o próprio Adriano, você ganha em várias questões e uma delas é na transição. Então, o Atlético vai ser testado nessa questão das transições. Realmente vai dar certo. Ter esses jogadores mais jovens vai conseguir parar o ímpeto ofensivo do UFC Cascavel. E além das laterais, existem outros bons jogadores. O Aberdan, ali no meio-campo, que é um cara que domina muito bem o jogo. Então, o Atlético vai ser testado em outras questões. Nessa questão da defesa também, trabalhar contra um time em transição. Será que o Lucas Jalter e o Thiago Olhano vão conseguir fazer isso? Eu lembro de um exemplo muito negativo. Não estou comparando o UFC Cascavel com o Flamengo. Mas quando essa zaga foi posta à prova contra o Flamengo, que também é um time que sai muito rápido, que recupera a bola, que tenta sair, chegar no gol adversário o mais rápido possível, o Atlético sofreu muito, muito pela lentidão do Lucas Jalter. Mas ali você tinha o Marcelo Zeguedo também não fazendo uma boa partida. O sistema defensivo estava realmente comprometendo naquele dia. Agora a gente vai ver se essas peças melhoram, porque o sistema defensivo está mais fechadinho, está mais acertado, está mais jovem, que é algo realmente importante pela questão física. Então, acho que é um grande teste. Falando da parte ofensiva do Atlético, o que o Atlético vai poder produzir? É um jogo de afirmação do Atlético. Como eu falei, o UFC Cascavel é um time muito melhor que o Londrina. Vai ser um adversário muito mais complicado. Nessa série de testes, nessa série de laboratório que o Dorival vem usando o Campeonato Paranaense, vai ser uma situação para a gente falar assim, deu para ver que pode dar certo contra o André. Contra o Cascavel, vai dar certo ou não vai? Se não der certo, o Cascavel vai te machucar. Um time muito agressivo, um time que ataca muito, um time que tenta aplicar vários momentos de blitz mesmo, não saindo do campo do adversário, finalizando, finaliza de longe, finaliza de perto, a bola na área o tempo todo. Então, você conseguir manter a bola, o Atlético conseguir manter a bola, vai ser um grande mérito nessa partida. Isso passa pelos principais jogadores da equipe. Você ter o Marquinhos flutuando e flutuando bem, você ter o Carlos Eduardo errando menos, se o Carlos Eduardo errar, a porcentagem de lances que ele erra, vai ser contra-atec toda hora nas costas dele. Aí você vai ver, pô, o Abner Vinícius e o Carlos Eduardo conseguem jogar, ou vale testar um já já no jogo que você também vai precisar atacar as costas do lateral do Cascavel. Senão, vai ser só ele subindo. Se você não tiver uma alternativa, uma alternativa que não está muito bem, como é o caso do Carlos Eduardo, o lateral do Cascavel vai dominar a situação e o Atlético vai ficar sendo agredido o tempo inteiro. Então, acho que gerar um perigo no lado direito da defesa do André, no lado esquerdo do ataque do Atlético, é algo que eu recomendaria. Então, por isso, penso muito no já já. É um jogador que te dá um drible muito fácil, é um jogador muito veloz, é um jogador de boa recomposição. Mostrou isso, recebeu uma crítica do Eduardo Barro, foi o que sua recomposição mais conseguiu provar. E a afirmação de várias outras peças, Marquinhos e Gabriel, Bisoli, a torcida do Atlético ainda está meio reticente em relação ao Bisoli, mas é momento para ele fazer gol. É um nível de competitividade baixa, se você pensar em relação ao resto do calendário do Atlético. É um time complicado, mas se você for pensar em uma Copa do Brasil, você vai pegar times mais difíceis que o FC Cascavel. Se você jogar no Campeonato Brasileiro, numa Libertadores, então ainda é um nível baixo em relação ao que o Atlético vai ganhar. Então, aquele processo de se autoafirmar, de dar confiança para o jogador, deixar espalda, para o trabalho do Dorival Júlia, continua. Vários jogadores precisam desse respaldo. Como eu falei, Marquinhos, Bisoli, o Carlos Eduardo precisa dar uma resposta. Então, acho que é isso, rapaziada. É um jogo que vai ser muito mais complicado que o jogo contra o Andrinha. Tem a questão do campo também, que é importante. Quando a gente jogou em Cornelio e Procopio, foi um campo que dificultou muito o jogo do Atlético. Dessa vez, no estádio Arnaldo Bussato, o Atlético vai pegar um campo maior, um campo que dá de jogo. O Atlético perdeu para o FC Cascavel na primeira fase jogando com o time do aspirante, mas conseguiu jogar em vários momentos, conseguiu botar o Pedrinho para correr, conseguiu botar suas peças para jogar em vários momentos e ameaçou o mundo do FC Cascavel. Não foi uma partida que o Atlético foi dominado, mas foi uma partida que o Atlético sofreu bastante, acabou sofrendo um gol na reta final. Mas, enfim, é mais um jogo dessa série de testes que o Atlético vai enfrentar. Um teste muito mais complicado, um teste, como eu falei, para testar peças-chave desse novo Atlético, com esse Atlético que vem se reconstruindo depois de perder tanta gente e depois da paralisação. Então, Abner, Eric, vão ser muito exigidos. O Marquinhos vai precisar dominar esse meio-campo, que hoje é uma peça-chave para o Atlético permanecer com a bola, não deixar os contra-ataques acontecerem. E a questão da ponta esquerda. Esse percentual de erro do Carlos Satoar vai ser chave em relação ao jogo que o Atlético vai ter que enfrentar. Se vai ser um jogo mais tranquilo, é porque ele não errou tanto. Não precisa acertar, não precisa fazer jogadas geniadas. É preciso ter diálogo dele com seus companheiros, porque se ele estiver perdendo a bola toda hora, vai ser muito complicado para o Atlético, porque vai ter uma saída muito rápida do time de adversário. E o Cascavel, como é muito bem preparado, como é muito bem treinado, já sabe que o mapa de ouro ali não vai ser no Nicão do outro lado, vai ser no Carlos Eduardo. Tentar roubar a bola mais rápido possível, fazendo muita pressão. E o Atlético tem que responder essa pressão que o FC Cascavel vai fazer, fazendo pressão também. O Atlético é um time que tem mais estrutura, e o Atlético tem que estar melhor fisicamente com o FC Cascavel, que pegou um rio branco muito debilitado, fez dois bons resultados, mas seu adversário também era muito fraquinho. Então você tem o Leo Cittadini, que vai muito bem nessa questão, você tem o Nicão, que vai muito bem nessa questão. Agora você tem dois laterais que em vários momentos atuam pelo meio, que são muito jovens, têm um vigor físico muito interessante, então podem ajudar nessa questão. Então o FC Cascavel vai fazer uma pressão, mas o Atlético pode responder claramente e tomar a bola mais rápido também e acelerar. Essa parte da aceleração depende muito do Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel hoje tem um papel muito importante, falei como ele potencializa os companheiros, mas se ele é o cara para o Atlético permanecer com a bola e acelerar. Enfim, acho que vai ser um bom jogo, como prometi para vocês, live e pré-jogo, live e pós-jogo, vamos ver como o Atlético se comporta, se mantém a boa fase, se aquele jogo contra o Londrina não foi só um lapso, só foi um bom momento ao longo de vários jogos com isso. O Atlético tem que continuar na boa levada, como eu falei, para dar respaldo ao trabalho do Bolivar, que precisa de resultados e jogar bem como foi na quinta-feira, eu também dar mais confiança para esse evento. Beleza, rapaziada? Espero ver vocês daqui a pouquinho, uma hora em antes do jogo, quando sair a escalação a gente troca aquela ideia mais bem. Beleza? Tamo junto. É o Nécio.